e foi isso que eu fiz ver e fazendo já que eu queria fazer a tatuagem loucura assim até o pescoço tá ligado daí agora eu criei coragem é o timing perfeito porque daí eu posso me exibir aqui no YouTube para todo mundo falar olha só que eu acho que eu sou gostoso tá ligado e aí eu tô perfeito velho fechou tudo isso aí vamos lá vamos lá o objetivo te ajudou estação controle americano ele cancelou toda a animação velho toda Qual o sentido já tinha jogado os cartuchos fora do revólver vou jogar de novo Ah né o gostinho Só faltam alguns setores, mas contra os outros já vai ao dia Cancho pronto! Alvo abatido! Está custando! Noroeste! Tá mano, está me ajeitando, que droga, achei que estava safe Espera aí, isso é superzão! Da que saiu, diga! Chai, dois! Chai, dois! Beleza! O que é isso? Peguei um Nossa Caraca O cara tentou me esfaquear Esfaqueou o vento Tô ligado Eu presenciei muito isso Passou reto Objetivo obtido Tem mais vida Qual é a nossa situação? Corre carregando Tem coisa Início de operações promissor Eu não sei porque eu fiz isso Eu sou burro Objetivo capturado Por forças americanas Capturado Soutor Charlie inteiro Oh look E aí pega um Aí Peguei um As forças americanas Tinha dois tanques Tinha dois tanques Tinha um C4 Tinha um BZ Só faltam alguns setores Nós comprovamos a maioria Destruir Meu Deus cara Olha hoje Hoje eu vou desistir da Magnum Não tá dando Certo do nada Não é meu dia pra Magnum Não é meu dia pra Magnum Parado Tô errando Tá louco Tão um Morte Charly 1 Está sob nosso controle agora Charly 2 Beleza Estamos atacando o Chai 2. Acabaram de tomar o contato com a Delta. Merda, merda! Vocês invadindo o Charlie 1. Granada! Tomamos o controle do objetivo. O setor Charlie foi controlado. Total, tomamos o setor. Nós controlamos a maioria. Objetivo perdido. Precisamos recuperá-lo. Vamos atacar Charlie 1. O estilo abatido. Eles tomaram o controle de um objetivo. O setor Charlie foi ocupado. Menos 1. Hora de recarregar. Dá cobertura. Todo o setor Delta está sob nosso controle. Controlamos a maioria do setor do campo de batalha. Modo de recarregar. Testa de recarregar. O setor Delta está no objetivo. Unimento de ataque. Nãoієm. Não é o que está acontecendo! O setor Delta está alto em tomar uma maratória. Esquerça. Corre o ataque. Deixa comigo, não se mexe! Cunha os nossos objetivos, está sob o ataque! Abati um dele! Ele está carregando agora! Os inimigos tomaram o tesouro alco. Alfa! 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 E a nada nele! Temos um! Alfa! Alfa! Arfabatido! Para cima! Vamos nessa! Alfa! Alfa! Eu tô batido! Pega um cover quem tá no cima por favor Olha isso Aiii Cheguei um! Ah! Terminou a bala bem na hora! Fica! Pega um! Fica! Pega um! Fica! Pega um! Ah! Terminou a bala bem na hora! Soldado a batido! Gancho disparado! Fica! Fica! Ah, tinha um cara ali, velho. Quase todos os setores estão sob nosso controle. Bom trabalho. Ah, levanta, caralho, porra! Ah, não tem conta! Ele é meio, avançado! Ele é meio, avançado em cima de mim! Ai, voilão! Vamos ao setor de alta. Alvo! Começou a atacar! Ah, que merda! Ele era muito! Porra, preciso recarregar! Alvo partido! Recarregando! Quase igual! Valeu! Preciso recarregar! Capturaram o seu torteado inteiro! O cara pegou com 100% da vida, velho. Ganjo pronto! Marcando uma ameaça! . . . . . . . . . Não acertar na cabeça do sniper, porque daí ele se borra nas calças e não bota mais a cara, velho. É isso que eu falo que a PP-29 é o mais cancer do jogo, porque ela mede a distância e derrete, cara. Não é que nem a PBX, tem que estar colado no cara pra dar dano, velho. Nossa, que lag que deu agora, velho. Recarregando, me dá cobertura. Em cima tem um monte. Eu vi. Em cima. Vai? Nós perdemos o inimigo do Charlie-2. O inimigo do Charlie-2. O inimigo do Charlie foi um dos setores. Aí fui eu. A punk, velho. Por que que eu fui soltado do grampo? Ai, mano, que jogo... Não, velho. Por que, velho? Por que? Cara, que jogo julgado, arrombado. Porra, preciso recarregar. O Neida, velho. O bagulho me joga pra baixo. Por que, velho? Eu não queria descer. O inimigo abatido. O inimigo abatido. Corre carregando. Peraí. Bora! O que é o inimigo? O inimigo abatido. Os americanos atacaram um dos nossos objetivos. As forças americanas enfraquecidas, falta pouco agora. Objetivo marcado, avançem! O comando está de olho. Inicial do cerco, a Charlie 1. Objetivo obtido! Recarregando, me dá cobertura! Eu posso te ajudar! Nossas tropas capturaram o setor Charlie. Estamos no controle de quase todos os setores. A batalha foi vencida! Matei esse desafio aí. Mas não joguei muito bem, não. Eu acho que essa é uma arma que é meio difícil, cara, de tu jogar bem, cara. Porque tu derrete um cartucho por cara e aí... Não sei, velho. Tu fica muito exposto, tá ligado? O tempo todo. Muito exposto, muito exposto. Mata um, dois caras e tu tem que se esconder pré-carregada. Eles já sabem onde é que tu tá. Aí os caras já vêm com a desce de pé. Aí tu é obrigado a dar a volta, jogar fumaça. Até lá!